Você lembra daquela mulher que fingia ter câncer para pedir dinheiro, para pedir ajuda, que fez aquela campanha? Pois é, o delegado estima que ela arrecadou com esse golpe cerca de 150 mil reais, 150 mil reais. Mônica, ou seja, ela ganhou muito dinheiro fingindo estar com câncer, né? Boa tarde, Oluares. Isso mesmo, viu? E esse número já cresceu, já aumentou. O inquérito foi concluído agora recentemente, ela foi presa no dia 30 de julho, permanece presa, o inquérito já foi remetido ao Poder Judiciário. Eu estou aqui no segundo DP de Aparecida de Goiânia, ao lado do delegado Igor Marcaetano, que conduziu essas investigações, lembrando aí que desde 2020 as pessoas já começaram a denunciar, em 2022 foi oficializada essa investigação e agora então o inquérito concluído. E, doutor, boa tarde, recentemente apareceram novas vítimas e esse número aumentou para quanto o prejuízo que ela pode ter da aula? Boa tarde, Oluares, boa tarde telespectadores da TV Record. O prejuízo aí foi se somando ao longo e que a vítima, pessoas vítimas tomaram conhecimento aí da investigada que estava praticando esse golpe. E, por último, agora, compareceu uma vítima, que é um empresário aqui da capital, proprietário aí de um salão de beleza e um shopping famoso aqui de Goiânia, que ele, após ver a matéria da mesma sendo presa e tudo, e a fotografia da mesma, reconheceu como foi uma cliente ali com o Tomás do salão dele, que adquiria produtos, serviços, e ele foi verificar os comprovantes de pagamentos de Pix, onde ele constatou que todos eram falsos, que nenhum daqueles valores caiu na conta desse salão de beleza. Só essa vítima computa-se em torno de R$ 50 mil de prejuízo que ela causou. Já aumentando aí para perto de R$ 200 mil. É, cerca de R$ 200 mil de prejuízo causado a essas vítimas. Como é que foi concluído o inquérito? Ela foi indiciada por qual crime? O inquérito foi concluído, remetido ao Poder Judiciário, e ela foi indiciada pelo crime de estelionato. Doutor, explica para a gente o seguinte, a gente sabe que o estelionato acaba tendo uma punição menor, às vezes a pessoa não fica muito tempo presa, mas no caso dela, quais que são os agravantes, o fato de terem muitas vítimas e ela usar essa questão da falsa doença, pode agravar a situação dela? Quanto tempo ela pode pegar de cara? Cabe aí ao Poder Judiciário agora da sentença, mas a questão de várias vítimas são crimes, querendo ou não, que vão somar as penas ali na dosimetria e o Poder Judiciário aplicará uma sanção mais grave, mais pesada para essa investigada. Nesse inquérito foram aproximadamente quantas vítimas? Cerca de 10 vítimas, mais ou menos. O senhor acredita que podem aparecer? Os vítimas podem procurar a polícia? Isso mesmo, você foi vítima, reconhece a Camila Morgano como autora de um crime de estelionato ou algo similar, pode procurar o segundo DP de aparecida, que é a mesma que será responsabilizada pelo crime também. Vamos relembrar um pouquinho esse caso, doutor. Ela fingia ter câncer, um tipo de câncer grave, que já estaria em metástase e tudo. O que ela contava para essas vítimas? Ela alegava ali que estava realizando tratamento, que estava com câncer terminal e que o plano de saúde havia suspenso o pagamento, mas que ela iria ser estornada desse valor do gasto e que precisava emergencialmente do dinheiro para fazer a quimioterapia. E a pessoa se sentia sensibilizada ali, emocionada com essa situação dessa doença grave, né? E acabava emprestando dinheiro, cedendo, doando para a mesma e depois verificou que tudo era um golpe, um crime, na verdade, que ela criava essa situação para obter essa vantagem devida à vítima. Ela tem um filho menor de idade, inclusive redes de grupos da própria escola do filho eram usadas? Como é que ela fazia isso? Isso mesmo, ela chegou a entrar em contatos com um grupo de pais do colégio particular aqui de Goiânia famoso e pedia doações, que estava numa situação constrangedora, ficava constrangida, mas que ela estava com câncer terminal, em processo de separação, com lúpus também e precisava do empréstimo do valor para realizar a quimioterapia. Levava uma vida de luxo? Como é que era a rotina? Sim, ela vivia assim um padrão bem elevado, né? Ela chegou a alocar um apartamento de alto padrão aí em Goiânia, em Nova Suíça. Ela levava, vivia um padrão acima do que ela tinha de oferimento de ganhos, né? Ela trabalhava? Tem alguma profissão? Ela chegou a montar alguns negócios, mas praticamente ela não tinha uma profissão assim efetiva mesmo. Qual foi a maior prova da polícia de que ela mentia, né? A polícia chegou a pedir para que ela se submetesse a exames, para comprovar que ela não tinha doença? Durante as investigações e constatou que tudo era a criação dela mesma, não existia. E ela nega até mesmo o interrogatório que nunca falou que tinha câncer terminal, que ela falava que tinha problemas psicológicos e outros do gênero. Ela nega. Então, doutora, a gente agradece a entrevista, esses esclarecimentos. Oluares, e repito, né? Embora o inquérito já tenha sido concluído, remitido ao Poder Judiciário, se mais pessoas se reconhecerem aí como uma vítima da Camila Morgana, podem e devem procurar a polícia. Obrigada.